Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Rod, com mais um vídeo pro nosso canal Hotspot. E o vídeo de hoje vai falar sobre um jogo novo, Pokémon Masters. Jogo que foi lançado recentemente, uma pegada um pouco diferente daquilo que a gente já tá habituado. Eu joguei o joguinho por algumas horas aí pra entender um pouquinho mais da mecânica sobre ele. E já tenho o meu veredito sobre ele que vocês vão ver no final do vídeo. Mas, primeiro, primeiro, eu peço aquela ajudinha que eu peço em todos os nossos vídeos. Galera, é muito importante. Gostou do vídeo? Pô, Rod, bacana, vídeo legal. Pô, por favor, clica naquele like lá, clica no joinha que você ajuda bastante o nosso canal. Pô, Rod, quando que sai vídeo novo? Pô, só clicar no sininho ali ou acompanhar a gente no nosso site, no nosso Facebook. Tá tudo aqui embaixo na descrição. Só clicar lá que a gente sempre coloca as informações mais importantes, novidades de vídeo, jogos que nós iremos jogar no futuro. Quando que vai ter lançamento de jogo novo? Tudo isso a gente coloca lá. Só você acompanhar os nossos canais no dia a dia. Tá bom? Bom, conto com a ajuda de vocês, pessoal. Até já! Bom, galera, vamos falar um pouquinho então sobre Pokémon Masters. Um novo jogo de Pokémon que foi lançado recentemente, há alguns dias somente. Uma pegada um pouco diferente daquilo que a gente tá habituado. Afinal, os jogos, quando você fala de Pokémon, ou você pensa em Pokémon GO, já que a gente tá falando de mobile, ou você pensa nos jogos tradicionais que saem aí pras formas portáteis da Nintendo há muitos anos. A ideia desse cara aqui, ele é muito diferente. Ele implementou algumas mecânicas de card game, por assim dizer, eu vou mostrar o porquê que eu tô falando isso. Mas tem muita coisa assim que pegou gente de surpresa. Eu, particularmente, eu não participei dos betas, eu não participei do beta fechado, do open beta. Não tinha visto outras versões dele. Entrei nele aqui porque eu falei, bom, Pokémon é interessante. Vamos dar uma olhadinha. Eu cresci assistindo Pokémon, então vamos dar uma olhadinha pra mim o que esse jogo promete pra gente. Bom, a primeira coisa que eu posso mostrar pra vocês é que o jogo, ele tem uma criação de personagem bem limitada. E quando eu falo limitada, galera, ela é muito limitada mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Quando você entra lá, na primeira vez você vai escolher o nome do seu personagem. Você pode escolher se ele é menino ou menina até aí. Deixa eu só afastar aqui. Você vai escolher o tom de pele, mas repare que você não muda a cor. No caso, eu coloquei o menininho ali. Você vai escolher a cor dos olhos. Vou voltar pro verdinho, igual o meu. E você vai escolher a cor do cabelo. Ele te dá algumas opções de cabelo ali. Vou deixar castanhozinho igual o meu. Essas são as opções que eles dão pra você. É interessante que você pode mudar ela quando você bem entender. Mas eu ainda assim achei muito limitado o fato de você não poder criar, por exemplo, um personagem mais velho, escolher a roupa. Talvez mais pra frente eles deem a opção de você customizar seu avatar. Mas não é esse o caso no momento, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a história do jogo. A história do jogo você dá muito explore, claro. Ela não tem relação com as histórias dos desenhos que a gente viu até aqui. Nem com os mangás que, por sua vez, não seguem a história do desenho. É uma história um pouco... Nada excepcional, por assim dizer. Pelo menos eu joguei os primeiros capítulos da campanha. Em termos de jogabilidade, ele funciona muito mais como um RPG tático de turno do que um RPG action, por assim dizer. Lembra um pouco o combate dos jogos Pokémon tradicionais. Mas, ainda assim, tem alguma coisa que eu jogo, assim, eu falo Cara, não tá tão legal assim. Eu vou entrar em combate daqui a pouquinho pra vocês verem, mas... Uma coisa que eu não gostei é que no começo ele não tem uma coisa que tem em praticamente todo jogo Pokémon. Que é te deixar escolher o Pokémon Starter, o Pokémon inicial. Lembra daquilo? Escolhe um Pokémon de fogo, um Pokémon aquático, um Pokémon de grama. Em algumas versões isso muda, é claro. Mas aqui, obrigatoriamente, eu comecei com o Pikachu. Legal, eu acho um Pokémon bacana. Mas se ele tivesse me dado a liberdade de escolha, começar mesmo com os antigos, os clássicos, os originais, né? Charmanders, Corto e Bulbasauros. Talvez fosse mais interessante. Mas ok, vamos lá seguir com o Pikachu. Quando você começa o jogo, você já vai ser apresentado pra alguns personagens famosos da série. Embora a aparência deles esteja ligeiramente diferente. Quando você começa o jogo, você já começa falando com a Misty, e com o Brock, eles não estão aparecendo aqui. Olha, parece que tem um Ryu ali no fundo. Mas, vez ou outra, quando eu volto aqui pra cidade, eles aparecem e você pode interagir com ele. No jogo, como eu falei, você não captura Pokémons, por assim dizer. Você faz amizade com o treinador, ou você captura o treinador. É estranho, mas vai fazer sentido viajar. Você faz amizade com o treinador e aquele Pokémon vem com ele. Quando você evolui o nível daquele treinador e, consequentemente, do Pokémon, ele desperta a evolução. Eu ainda não fui muito a fundo disso. Eu joguei praticamente algumas horas só. Mas eu vou aproveitar pra mostrar as mecânicas que tem até aqui. Tá? E depois eu falo um pouquinho sobre o que eu achei do jogo até então. Vamos mostrar o combate primeiro? Bom, essa moça aqui é a moça que te coloca na história. Em termos de história, eu achei estranho também não ter um mapa. O jogo, ele é todo instanciado. Muito similar a jogos mobile antigos, como Granblue Fantasy, por assim dizer. Eu, particularmente, não gostei. Se tratando de um jogo Pokémon, eu esperava algo, pelo menos, um nível aberto pra você andar de uma cidade pra outra, como é o caso dos jogos originais portátil da Nintendo mesmo, ok? Agora vamos clicar aqui só pra mostrar pra vocês. Mas ele tá muito parecido, assim, com alguns jogos mais recentes, onde você... Deixa eu voltar aqui no comecinho, só pra mostrar uma missão inicial pra vocês verem. Tá vendo? As missões, à medida que você vai passando elas, ele vai liberando novos capítulos dentro dela. Eu vou entrar na primeira batalha aqui. Quando você entra na batalha, no caso aqui ele tá dando block no meu time, né? Ele tá dando lock. Acho que é até interessante eu voltar aqui, que eu não vou conseguir mostrar uma coisa importante pra vocês. Deixa eu escolher outra missão. Perdão, vamos lá. Vou selecionar aqui pra enfrentar esse mestre de ginásio aqui. Bom, ali em cima tá falando o tipo recomendado de Pokémon. Se eu tiver com um treinador, como eu falei, eu não escolho o Pokémon. Eu escolho o treinador e aquele treinador vai vir com o seu Pokémon fixo. Então, por exemplo, o meu personagem, que é esse do meio aqui, ele veio com o Pikachu. A rosa que tá à direita aqui, tão vendo a rosa aqui? Ela veio com o Sarvani. No caso, a Sarvani já é a evolução. E no caso, a Mist veio com o Starbill. Sim, é a mesma Mist. Assim como eu tenho o Brock aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou fazer a edição. Então, esses aqui são personagens que você vai enfrentando na campanha mesmo e vai liberando. Isso eu achei sensacional. Você não pega só personagens novos utilizando a moeda premium. O jogo te dá uma série de personagens que você pode ir evoluindo aí, cada um com as suas evoluções. Então, o Brock tá aqui. Deixa eu só colocar e mostrar ele pra vocês. Tem uma série de Pokémons aí que eu já peguei de várias temporadas diferentes. Não são só os 150 originais. Isso eu achei interessante. Embora eu tenha parado de acompanhar Pokémon há um bom tempo atrás. A maioria deles aqui eu ganhei na campanha. Um ou outro que eu rodei o Gatcha pra ver como é que funciona. Mas eu vou mostrar pra vocês o Gatcha também. Bom, ali em cima ele tá falando que eu deveria levar Pokémons de raio ou de fogo. Então eu vou colocar essa moça aqui. Se eu tiver com o tipo de Pokémon recomendado, eles vão ficar com esse brilho dourado aqui. Tá vendo? Tá só nos dois da esquerda, indicando que eu tenho uma vantagem. O que eu percebi aqui também é que os treinadores, eles têm raridade. Tá vendo ali que tem estrelinhas em cima do meu personagem, em cima da Flannery. E a rosa ali, no caso, ela tem 5 estrelas. A raridade determina o nível máximo que você vai conseguir deixar o seu Pokémon, o seu treinador. No caso, eu imagino aí que seja 10 níveis por estrela. Porque esses aqui que eu tô com o meu personagem principal, ele parou de evoluir depois do 30. Ele tá pedindo um item que eu ainda não consegui pra evoluir ele pro próximo tier. Provavelmente, ou eu vou colocar uma estrela ou uma estrela de cor diferente. Eu ainda não liberei essa mecânica. Mas, eventualmente, a gente chega lá. Vamos mostrar o combate aqui. Ah, outra coisa importante, galera. Ele tá mostrando ali embaixo que tem a opção de co-op. Eu ainda não liberei. Mas, se tiver a opção de você batalhar com um amiguinho, lado a lado, eu achei bem interessante. Dá um ânimo a mais pra você jogar com aquele seu amigo o jogo sim. Agora, vamos entrar lá. Aqui eu já mudei meu time. Ele vai atualizar automaticamente. Ali ele tá mostrando a força do meu time. Aqui tem algumas informações que você vai ganhar, as recompensas que você vai ganhar. Mas, bora entrar lá pra vocês verem na prática como é o combate. Só preciso mudar algumas configurações aqui rapidinho. No caso aqui, eu já tinha deixado no modo automático. Bom, deixa eu diminuir a velocidade aqui. Essa barrinha que tá enchendo aqui embaixo é a barra de ação. Quando ela enche, você pode utilizar ela pra utilizar os ataques do seu pokémon. E o custo dela tá ali. Por exemplo, o Thunderbolt do Pikachu vai utilizar duas barras. Então, ele utilizou o ataque dele lá. E você tem que ir escolhendo. Por exemplo, agora eu quero utilizar esse cara aqui pra atacar Energy Ball desse pokémon. O alvo você também escolhe. Você pode selecionar quem você vai atacar. Isso eu achei bem interessante. Tem o modo automático? Tem. Embora eu não recomende vocês utilizar. Porque ele nem sempre utiliza a melhor estratégia. Ele fica meio que atacando da forma genérica mesmo. Não tem muita lógica na ordem que ele utiliza os ataques. Ele vai atacar pokémon do tipo errado. É melhor que você normalmente utilize você mesmo. Em termos de ataque, você também ensina ataques novos pros pokémons. Só que tem uma coisa que eu particularmente não gostei. Que os ataques são fixos. As habilidades que eu pude ensinar pros meus pokémons. Por exemplo, o Pikachu só começou com o Thundershock. O Choque do Trovão. Mas o Thunderbolt era a única habilidade que eu pude ensinar pra ele de dano. Não tinha outra, por assim dizer. Eu não sei se, eventualmente, quando eu evoluir ele pra Raichu ou outro pokémon, ele vai mudar. Ah, essa habilidade aqui é interessante. Todo pokémon tem essa cinque habilidade. É uma habilidade meio que o treinador dá um grito. Aparece a imagem dele, o treinador é uma coisa bonita, fofa e tal. E ele utiliza um ataque super forte, um ataque especial, por assim dizer. Todo pokémon vai ter isso. Todo treinador tem isso. No caso, pra saber quando você pode utilizar. Tá vendo aquele 4 ali? Quer dizer, turnos. Daqui 4 turnos eu vou poder utilizar de um dos meus personagens. Mas vamos seguindo aí. No caso aqui, esse pokémon quer aparecer de Raichu, então vamos utilizar o Thunder Shock aí. Em termos de batalha, deixa eu só ligar aqui o automático pra ir um pouco mais rápido o nosso vídeo, pra não ficar muito longo. Os efeitos de combate são bem bonitinhos até, galera. Eu não vou questionar isso, não. Mas o fato do combate ser tão, assim, travado, por assim dizer. Porra, demais. Ó, o ataque especial do Pikachu. O efeito é bonitinho. Mas eu ainda achei que, por ser um jogo pokémon, o fato dele ser totalmente instanciado não foi legal. Eu acho que eles poderiam ter feito de forma diferente. Mundo aberto, como a gente já tá habituado. Você mesmo vai andando com o seu personagem. A pegada de você ter um treinador fixo pra cada pokémon, eu também particularmente não gostei tanto. Então, por exemplo, com o meu personagem aqui, eu ainda não sei dizer se eu vou ser obrigado a ficar com o Pikachu com ele pra sempre. Pode. Você pode tirar seu personagem? Pode. Mas não é a mesma coisa, né? Você cria um personagem e você tira ele porque ele não tá tão interessante, assim. Eu, particularmente, achei uma má decisão da parte deles. Mas, ok. Bora lá. Eu ainda tô no comecinho do jogo. Talvez tenha a opção de mudar isso daí. Graficamente, o jogo tá fiel. A sério, os gráficos tão um pouco cartunizados. Mas essa é a pegada de pokémon. Então, em termos de design dos personagens, eu acho que eles foram muito certeiros. Tem aqui as opções de sync pair. Toda vez que você libera alguém, isso aqui é importante. Toda vez que você libera alguém, vai ter uma missãozinha onde você vai lá, conversa com o NPC num lugar bonitinho, pra meio que forjar, aumentar a amizade de vocês, o vínculo deles. Eventualmente, quando o seu pokémon já tá, o seu treinador já tá num nível alto, como é o caso aqui da Rosa, vai liberar a opção de você fazer a evolução do pokémon dele. Isso eu achei bem feitinho, porque normalmente é um combate bem difícil, onde você vai poder utilizar somente o pokémon, como é o caso que tá aqui. Eu só pude utilizar o treinador que eu tô evoluindo e eu achei um negócio legal, porque tem uma certa dificuldade. Agora, voltemos lá pra área inicial, você sempre vai estar nesse mapa, e toda vez que você aparece aqui, não só os treinadores que você já tem, que você já desbloqueou, que você meio que colocou na sua friendlist, eu vou explicar o porquê disso, aparecem aqui, você pode interagir com eles, eventualmente eles te dão recompensas, alguns deles já me deram itens, enfim, mas na prática, galera, eu, Hot, esperava um pouquinho mais se tratando de um jogo por trás da pokémon company, afinal, uma empresa assim que faz jogos há anos, e ele já tem uma certa experiência em jogos pra portáteis, afinal, o pokémon nasceu em portáteis. Mas, vamos lá, vamos mostrar pra vocês agora um pouquinho do gacha. Rod, o jogo é Pay to Win? Olha, galera, se tratando em custos, a moeda do jogo aqui, eu achei um pouco cara. Pra quem jogou Valky Profile e Final Fantasy Brave Axios, eu achei muito similar em termos de preço, e o quanto você usa cada moeda premium pra fazer as invocações. Eu juntei algumas aqui ao longo do dia, justamente pra poder mostrar pra vocês, quando você entra aqui, ele tem vários modelos, né, você tem a opção de uma vez por dia você gasta só 100, normalmente custa 300, eu achei interessante da parte deles. Outra mecânica interessante é que isso aqui é esse grupo de invocações aqui, deixa eu mostrar pra vocês, esses são os caras que você pode pegar, os treinadores. Como eu falei, eles já vêm, cada um com o seu pokémon, tem as raridades ali de 3 a 4. Uma coisa interessante é que você vai invocando os mestres pokémon aqui com seus parceiros e vai subindo essa barrinha aqui. Quando chegar a 400, você pode escolher qualquer um que estão disponíveis. Só, por mais que seja uma mecânica assim interessante, eu ainda achei um valor muito alto. Esse 7 que vocês estão vendo ali, foram 3 invocações que eu fiz. Então, pelas contas que eu fiz aqui, você ganha 1 pra cada 100 de gemas do jogo que você gasta. Então, nesse caso, as 400 não ia ficar tão barato assim pra você conseguir. Mas, ok, bora lá. Como é o comecinho do jogo, ele tá me dando essa opção aqui, ó. Eu vou invocar, eu vou pagar os mesmos 3 mil que eu pagaria aqui, no normal, só que ele vai me dar a certeza de poder pegar um treinador rank 5, que aparentemente é o mais alto que você pode puxar aqui. Eu achei interessante, eu juntei ao longo do dia justamente pra mostrar isso pra vocês. Vamos lá pra ver se eu dou sorte. Quem sabe eu pego alguma coisa legal aí. No caso, ele tá falando ali que eu utilizei... vou utilizar não só as gratuitas, mas as pagas também. Opa, peraí. Ó, mais um ponto negativo. Tá vendo? Eu tenho o suficiente, eu passei o dia inteiro jogando. No caso ali, eu tenho 1.600 pagas, né, que eu comprei mais cedo, pra complementar. E ele tá falando que eu tenho 1.980 não paga, que foi as que eu juntei jogando. Mesmo assim, ele não tá deixando eu fazer isso aqui. Ele fala que esse cara aqui tem que ser só com um gema paga. Eu já vi essa prática em alguns jogos. Se eu não me engano, o Valkyrie Profile, ele utiliza a mesma lógica. Eu, particularmente, eu acho complicado o jogo, o principal jogo que eu jogo hoje, que é o Tales of Wind, ele também faz essa diferenciação entre moeda premium gratuita e moeda premium paga. Eu acho que é um passo na direção errada. Eu, particularmente, não sabia. Eu fiquei um pouco desapontado, que eu meio que tava planejando fazer isso aqui com vocês. Eu não sei se ele vai deixar eu fazer essa daqui, utilizando os três. Vamos ver? Se deixar, ok. Paciência, né? Vamos ver. Eu espero que... Bom, vamos lá. Por que que eu falei que é uma espécie de matchup? É tipo um Tinder, por assim dizer. Você pega o seu Pokédex, que é isso aqui. Você conecta aqui na rede deles. E ele vai buscar, né? Vai aparecer aqui rapidinho. A animação até que é interessante. Apesar que eu acho que depois de um tempo vai enjoar isso daí. Ele mostra quem que tá perto de você. Eu achei muito estranho isso, mas ok. Bora lá. Bom, três estrelas é o pior possível, né? Três estrelas de novo. Aparentemente eu acho que eu não vou dar sorte não, galera. Três estrelas de novo. Terceiro já. Mais um três estrelas. Ixi, Maria. Eu não tô dando sorte não. Opa! O que que é isso? Ah, já entendi. Quando você tira um treinador que você já tira o nível... Você já tinha. Ao invés de você ganhar a moeda de volta, o nível do especial daquele treinador sobe. Que foi o que aconteceu aqui. Ok! Não tava esperando isso, mas beleza. Opa, de novo. Nossa, eu tirei o mesmo cara duas vezes. É isso mesmo? Mais um cara três. O que que é isso? Opa! Opa! Primeiro quatro que a gente tirou. Nenhum cinco. Ok. Deixa pra lá, né? Eu acho que eu já tinha tirado essa menina. Vai passar mais uma vez. Esse eu também já tinha. É, vocês tão vendo que não é um negócio muito justo, né, galera? Na prática, foi isso que eu tirei. Talvez ele converte os repetidos. Olha quantos repetidos eu tirei. Lembrando que eu não tinha feito ainda nenhum de dez. Foi a primeira vez que eu fiz. Então, tá, né? Mais um ponto negativo pro jogo aí. Eu não vou fazer aquela ali de novo, mas eu vou fazer essa de cem aqui. Utilizando as espirais aqui. Pelo menos cem eu acho que não é tão caro. Eu acho que se o custo desse dele fosse esse daí normalmente, não seria tão ruim quanto 300, né? Eu já vou mostrar o custo deles em reais já pra vocês verem também. Porrote, é sorte. Eu sei, galera, mas eu... Bom, líder de ginésio é interessante. Quer dizer que eventualmente na campanha eu vou liberar ele e eu já vou ficar pro nível 2. Mas, de novo, vocês viram ali, eu fiz um pool, né? Vamos mostrar as chances. No caso ali, eu tinha 7% chance de tirar. Tá, Rod, você rodou 11 vezes, não pegou nenhum. Não era tão absurdo. Mas a quantidade de repetidos que veio foi uma coisa que eu achei meio que broxante. Não sei vocês. Bom, em termos de scout points, é bem aquilo que eu falei. Tá vendo? A quantidade de espiral que você gasta pra cada 100 pontos de espiral... De espiral não. De gemas que você gasta, você ganha um pontinho. Então, façam as contas aí. Não vai ficar barato pra você juntar os 400. Eu, particularmente, odiei essa mecânica que eles colocaram aqui de você não poder utilizar a espiral pago. Mas, tá bom, né? Eu espero que o jogo dê certo pra eles aí. Bom, galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês do jogo. Graficamente, o jogo é bonitinho. Até segue, assim, o padrão Pokémon. Aqui, você faz a edição. Ele é muito similar a outros jogos. Você usa itens que você ganha na própria campanha pra fazer a evolução dos seus personagens. Como eu tô mostrando aqui, tá vendo? Provavelmente, quando ela estiver no nível 40... Opa! Ah, ali já é o Pokémon dela. Provavelmente, quando ela estiver no nível 40, ela vai aprender novas habilidades. Deixa eu só mostrar rapidinho pra vocês a tela de evolução de ensinar coisas pro Pokémon. Aqui, Moves e Skills. Eu vou entrar no Pikachu. Pra eu ensinar essa habilidade pra ele aqui, que seria uma habilidade passiva, né? Que é a última habilidade que falta eu ensinar pra ele. Eu tenho que ter aqueles itens que eu ainda não tenho, como vocês estão vendo ali. Tem mais... Aliás, isso aqui é uma habilidade que ele vai utilizar. É um buff, por assim dizer. Mas vejam que ele nem dá a descrição sobre o que o buff faz. Mas eu achei uma coisa, assim, muito estranho. Ele não mostrar o que a habilidade faz como um todo. Sendo que aqui ele mostra o ataque, mostra a chance de acerto, tá vendo? Agora aqui, ok. Ele recupera o HP, mas ele não fala quanto. Eu achei muito falho nesse sentido aí. Deixa eu voltar aqui, né? Tem as habilidades passivas que você pode ensinar pra ele também. Ali tem o custo. Ele mostra ali, pelo menos nesse caso, ele tá mostrando a descrição, mas no caso das habilidades ativas, eu achei meio fraquinho, galera. Mas vamos lá. Deixa eu pegar um outro Pokémon aqui qualquer. Quando tá com esse símbolo verde aqui, é porque você pode ensinar. Esse cara aqui eu acho que eu não vou usar. Talvez seja interessante eu pegar esse cara aqui, porque afinal é o de maior estrela que eu tenho. Então pra ensinar isso aqui, esse item você ganha na própria tela. Pelo menos não tem que comprar, né? Pra ensinar a habilidade, você paga o custo e automaticamente já mostra que você já pode utilizar isso aí normalmente. Então tá vendo? É basicamente isso, galera. O jogo ele não é complexo, não é complexo ainda, tem muita coisa pra ver. Rod, você vai continuar jogando? Olha, galera, eu vou continuar jogando, mas muita coisa que eu vi aqui me desanimou. Eu particularmente não gostei do fato de você não poder escolher o Pokémon que você começa o jogo, por assim dizer. Não gostei do fato de ele ter meio que vincular o Pokémon ao treinador. Eu preferia que fosse como os jogos originais, onde você tem, mesmo que fosse o Gat, aqui do jeito que tá, que você tirasse o Pokémon, tudo bem, mas o fato de você ter um treinador vinculado a ele, eu achei estranho isso daí, eu não tava esperando por algo assim. Parece que eu tô jogando um card game. Pelo menos foi esse o feeling que eu tive do jogo, sabe? Se eu tivesse que falar assim, pô, Rod, você recomenda a gente jogar esse jogo? Cara, se você é um fã de Pokémon, cresceu vendo Pokémon que nem eu, adora Pokémon, tem as cartinhas escondidas aí numa pastinha embaixo da cama, em cima do guarda-roupa, vai fundo, eu acho que você vai se divertir. Mas, eu achei um jogo muito caro, em termos, assim, de investimento financeiro. Rod, dá pra jogar Free to Play? Eu acredito que dá, galera, mas vocês já viram ali que Play to Win vai ter vantagem, afinal eles podem ficar rodando aquilo ali pra conseguir os melhores treinadores logo de cara. Mas, ainda assim, se você tiver paciência, eventualmente você vai dropar esses caras, você vai evoluir os seus preços de tiro. Mas, de novo, tem uma série de más decisões que eles tomaram aqui nesse jogo que eu, particularmente, não consigo recomendar esse jogo pra uma pessoa que não é fã de Pokémon. Tá bom? Bom, então, esse é o vídeo do jogo, como eu prometi. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma, absorvido alguma coisa que ajude vocês a decidir se vocês querem jogar ou não. Mas, é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!